Abertura É isso aí, já estamos de volta e agora vamos falar de Olimpíada, tem muita coisa acontecendo. Vamos dar um giro olímpico aí, pode soltar. Na categoria até 63 quilos, Mariana Silva começou bem o dia. Pela manhã, ela venceu os dois primeiros combates e se classificou para a semifinal. Na tarde, ela enfrentou a eslovena Tina Tristenjak, atual campeã mundial, e perdeu com uma imobilização. Na disputa do bronze, Mariana duelou com a holandesa Anika Van Enden e perdeu pela pontuação mínima. Entre os homens da categoria até 81 quilos, Vitor Pernalber venceu a luta de estreia, mas no segundo combate caiu diante de Sergio Toma, dos Emirados Árabes Unidos. Ainda no judeu, uma situação inusitada. O brasileiro naturalizado libanês Nassif Elias foi desclassificado por aplicar um golpe ilegal no argentino Emmanuel Lucente. Revoltado, ele se recusou a deixar o tatame e protestou contra a decisão. Depois de um tempo, Nassif voltou ao tatame e pediu desculpas. No hipismo, um susto. O brasileiro Rui Sanches foi derrubado pelo cavalo que refugou antes de um dos obstáculos. O cavaleiro não se machucou. A equipe do Brasil terminou o concurso completo de equitação em sétimo lugar. Nas areias de Copacabana, Evandro e Pedro Solberg sofreram a segunda derrota, desta vez para a dupla do Canadá, por 2-7 a 1. Eles ficaram em situação delicada nos jogos. Já Larissa e Talita se classificaram para as oitavas de final. Elas bateram a dupla dos Estados Unidos, Lauren Fandrick e Brooke Sweet, por 2-7 a 0. Na piscina do estádio Maria Lenk, a estreia da seleção feminina de polo aquático não foi boa. Diante das italianas, a equipe perdeu por 9 a 3. Na luta de espada, na esgrima, os brasileiros Nicolás Ferreira e Guilherme Melaragno perderam as primeiras lutas. Já Atos Schwartz venceu o primeiro duelo, mas na busca por uma vaga nas oitavas de final, perdeu para o francês Gautier Grumier, líder do ranking mundial. O choro copioso de quem está perto de realizar o sonho de disputar os Jogos Olímpicos. Jéssica Bruin Cavalheiro vai defender o país do revezamento 4x200 livre, junto de Manuela Lírio, Gabriele Roncato e Larissa Oliveira. A vaga veio com o tempo de 1 minuto, 59 segundos e 5 décimos, atingido no troféu Maria Lenk nos 200 metros livre. A melhor marca de uma carreira que começou quando tinha 4 anos e disputou o primeiro torneio. De lá para cá, foi penta campeã brasileira e duas vezes medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos. Ah, foi uma sensação indescritível, assim. Eu chorei bastante, fiquei muito emocionada, porque era um sonho de criança meu. E quando você concretiza seus sonhos, você fica num êxtase, assim. Eu fui parar na natação porque meus pais se mudaram para uma casa com piscina e eles morriam de medo de eu morrer afogado. E aí colocaram eu e meu irmão na natação, só que o problema é que eu amei a água e eu tinha um ano. Na academia onde eu comecei a nadar, eles traziam muitos atletas que já eram consagrados para irem na academia e também para a gente participar de campeonatos deles. Então, quando eu vi que eles eram olímpicos, eu não sabia o que era a Olimpíada, mas eu também queria ser. Em 2012, a CBDA, junto com os Correios, tiveram um projeto focado na equipe feminina. No entanto, que o grosso que a gente chama da equipe, que são os sete meninas, esses sete nomes participaram de todas as ações, desde 2012, na equipe principal, até agora, as Olimpíadas, que vamos para as Olimpíadas. Mas o melhor é que a gente está empurrando essa neve, conseguindo trazer muita menina mais nova ainda para em 2020, 2024, a seleção feminina já está brigando de igual para igual com a masculina, por medalhas e por chances. A nossa expectativa é alcançar uma final, primeiramente, um passo de cada vez, né? Primeiro, alcançar a final. E quando a gente está na final, a gente tem chance. Então, se passar para a final, a gente vai com tudo, porque vamos com tudo na eliminatória e vamos com tudo na final, porque a gente vai estar dentro de casa, a gente sabe como é que é a comida, sabe como é que são os defeitos e os valores do país, vai estar com a torcida. Então, eu acredito que na final tudo pode acontecer e por que não sonhar com uma medalha? Eu devo me aposentar no final do ano. Já? Já não, né? Tenho muito tempo aí na estrada, desde pequenininha treinando. Eu sonho em conquistar a Olimpíada, era o que faltava, mas faltam os resultados na Olimpíada, falta eu deixar um legado ainda para o pessoal do SESI, vou continuar competindo pelo SESI ainda dessa temporada, tentando agregar quanto mais gente possível, mas eu vou me formar e agora eu preciso pensar em outras coisas na minha vida, a não ser natação. A expectativa é de todo atleta, falando nisso, vamos ver como é que está o quadro de medalhas, pode soltar aí, vamos ver como é que está. Então, os Estados Unidos voltou, trocou com a China de novo, voltou a primeira posição com 10 medalhas de ouro, 8 de prata e 9 de bronze. Em segundo vem a China, que também primeiro agora passou o segundo novamente, com 8 medalhas de ouro, 3 de prata e 6 de bronze. Já a Hungria vem em terceiro com 4, a Hungria também tem grande oposição. A Hungria tem 4 de ouros, 1 de prata e 1 de bronze. A Itália tem, perdão, a Austrália vem em quarto com 4 de ouros e nenhuma de prata e 5 de bronze. Já a Rússia, que já assumiu a posição, a Rússia foi a quinta, a quinta colocação com 3 de ouros, 7 de prata e 3 de bronze. A Itália, que estava em quarto lugar, se manteve por um tempo, agora é sexta posição. Ela está em sexta, é a sexta colocada, com 3 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze. Em sétimo vem a Coreia do Sul, com 3 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. O Japão é o oitavo, com 3 de ouros, 1 de prata e 10 de bronze. O Japão está com 10 medalhas de bronze. E a França vem em nono, com 2 de ouro, 3 de prata e 1 só de bronze. Já a Tailândia se mantém ali em décima colocada. O Brasil já esteve em décimo, não, o Brasil esteve em décimo primeiro. A Tailândia está em décima colocação, na décima colocação, com 2 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. E o Brasil caiu. Era o décimo primeiro, foi para o décimo quarto. E manteve uma de ouro, 1 de prata e nenhuma de bronze. Então está aí o quadro de medalhas. É lógico que ainda tem muito tempo, tem muitos jogos, ainda tem competições coletivas que ainda vão chegar às suas finais. Mas vamos esperar um pouquinho que o Brasil vai melhorar, com certeza. E vamos falar agora do futebol de 5. Já está na reta final, vamos ver aí. Pode soltar. Praticado por atletas com deficiência visual, o futebol de 5 passou a integrar o programa das Paralimpíadas em Atenas, em 2004. Desde que estreou nos jogos, todas as edições foram vencidas pelo Brasil. Bons jogadores e técnico. Essa é a parte da seleção brasileira de futebol de 5 que a gente conhece. Mas por trás da invencibilidade em partidas oficiais desde 2006, tem um time muito maior trabalhando. Fisioterapeuta, nutricionista, preparador físico. Como será que cada um contribui para uma seleção vitoriosa? Ah, para aumentar a importância, né? Que o pessoal veio só na conquista, né? Dali jogando. Mas essa base que a gente faz aqui, com toda a comissão técnica, é muito importante para dar uma condição. Primeiro, eu fazer meu trabalho com bola, né? Ele tem que ter uma parte física, uma parte nutricional, essa área médica. E depois, para a gente condicionar a competição, a gente está preparado, com a base bem feita, para poder brigar pelos títulos. Quando assumiu a seleção, no final de 2012, o técnico Fábio Vasconcelos chamou reforços. A nutricionista Vivian Paranhos passou a integrar a equipe. No início do trabalho, ela fez entrevistas com cada um dos professores para saber a rotina alimentar deles. Como a seleção é formada por atletas do Brasil inteiro, que se encontram uma vez ao mês para treinar por um período de 10 dias, o grande desafio é manter a qualidade da alimentação em casa. Então, a gente faz a pesagem todo dia de manhã, eu faço essa avaliação de composição corporal, né? Para analisar a porcentagem de gordura, massa muscular, algumas medidas de circunferência eu faço também. E aí a gente faz isso a cada encontro, né? Que dá mais ou menos uma vez por mês, que é o ideal em si. O trabalho do fisioterapeuta é fundamental para prevenir e tratar contusões. Existe uma incidência maior das lesões de traumatismo direto de face, são as lesões cortocontuosas, corte de supercílios, fraturas de face, fraturas de nariz, que são peculiares ao futebol de cinco pela deficiência do atleta, né? Pela ausência da visão. Mas, de um modo geral, as lesões são as mesmas, são as entorces de tornozelos, são as entorces de joelhos, são as lesões musculares que acometem também os atletas de futebol, o convencional e o futsal. Luiz Felipe Campos é o preparador físico. O trabalho dele consiste em deixar os atletas com uma condição física que permita uma melhor movimentação em campo. O Fábio, desde que assumiu a seleção em 2013, ele tem colocado desafios para a seleção o tempo todo, né? De mudar o sistema de jogo, de fazer com que os atletas, eles não fiquem posicionados de forma fixa nas suas posições, mas que eles se desloquem em quadra, fazendo mudanças de posição. E isso demanda uma maior exigência física, né? Por parte dos atletas. A tecnologia é uma aliada na preparação dos jogadores. Esse aqui é o GPS, que os atletas utilizam em todos os treinos e durante os jogos. Esse GPS, ele quantifica a distância total percorrida desses atletas e com que intensidade eles se deslocam durante o treino ou durante os jogos. E nós temos também à disposição hoje o frequencímetro cardíaco, que os atletas colocam na altura do tórax, e ele monitora a intensidade do esforço desse atleta durante os trabalhos físicos, técnicos, e durante os jogos também. Essas informações viram gráficos que são usados pelo preparador e pelo fisiologista para melhorar o trabalho. O craque Jefinho acredita que a comissão técnica contribui muito para os bons resultados da seleção. O futebol é um esporte coletivo, então não é feito só pelos jogadores que estão dentro de quadra. Esse apoio do técnico e de toda a comissão que está fora nos ajuda muito para conseguir os resultados também. Por isso que toda vez que a gente faz um gol, a gente comemora junto com eles. É, que legal, né? Essa matéria é interessante, até porque está na reta final dos preparativos, está chegando a Paralimpíada, e olha, é um negócio diferente, né? Eu vou fazer aquele outro break, bem rapidinho, mas eu volto já já. Nós vamos falar sobre a final da Sinduca da SPMJ, vamos sair daí. De segunda a sexta, a partir das quatro da tarde, você confere o melhor do esporte na tela da TVBE. Toda tarde você curte um jogo exclusivo, futebol masculino e feminino, vôlei masculino e feminino e muito mais. Então não perca, de segunda a sexta, a partir das quatro da tarde, o melhor do esporte é aqui, na TVBE. Essa é nossa!